O jogador Cuevas resolveu pedir desculpas ao Rodrigo Caio pelo bate-boca entre ambos na concentração dos atletas do tricolor. Cuevas falou o seguinte, Perguntem ao Rodrigo Caio, o tom usado por Cuevas não foi bem recebido. Um pouco de ironia, um pouco de agressividade, uma falta de respeito para com o colega e até mesmo com o grupo todo. Cuevas quase incendiou o ambiente do São Paulo, que já não era bom. Cuevas exagerou na dose, feriu a sensibilidade de todo o elenco, criou um clima muito tenso e difícil de ser engolido. Essa reação de Cuevas veio em má hora. O time está precisando do futebol de Cuevas, mas o peruano não mostra a vontade de ajudar os companheiros. Tem jogado abaixo de suas qualidades técnicas. E ainda por cima, deu resposta indevida ao grupo, pegando diretamente o colega Rodrigo Caio. O ambiente ficou ruim. E não será uma pequena desculpa que colocará as coisas nos devidos lugares. Fica no ar aquele cheiro de coisa ruim. Tudo isso leva a crer que nada está correto nos vestiários. E o torcedor faz a seguinte pergunta, E a liderança do grupo, por onde anda? Ou será que não há líder capaz de apagar um pequeno fogo? Outro embaraço é o fato de Cuevas saber jogar, mas não quer. Suas últimas atuações foram decepcionantes. Quem pode e deve resolver seus problemas é o próprio clube ou o próprio Cuevas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.